Leandro! Opa, boa noite da cena! Ô Leandro, rapaz, mas você foi esperto, começou a chover, de repente encheu aí a avenida e você subiu. Quem que é a namorada que tá do lado, a esposa? Isso, isso, namorada. Como é o nome dela? Débora. Ô Leandro, você e a Débora subiram pra capota do carro e estão esperando socorro aí, é isso? É, não, agora a gente tá fazendo um charme aqui, né? Já dá pra descer já. Mas a gente já tá ferrada, né? Não, mas que bonita de te ver, né? Vai ficar pra história. É história pra contar, pô. Não, e você tá na televisão pra todo o Brasil e em cima do carro... Você viu ao vivo, ô manhã, tô ao vivo! Eu não ia falar desse jeito, mas você foi curto e grosso. A gente tá se piiii e cantando e levando numa boa. Mas cá entre nós, velho, eu tô vendo aqui, sabe o que eu tava falando? Eu tava falando o seguinte, que de repente os pontos de enchente, por exemplo, da cidade de São Paulo, são os mesmos de 20 anos atrás que eu tô narrando aqui. O que significa que esses caras não fazem nada pela cidade. É descaso total. É descaso total. O bombeiro ainda não chegou aqui. Mas olha, essa cena que você tá aí é uma cena emblemática, um negócio impressionante. O Eduardo e o Fernando tão mostrando você e a namorada aí em cima do carro. Ela tá com frio aí. Já tá com frio, já tá chorando. Como se fosse... Olha o bombeiro chegou agora, só fazendo barulho só. Você tá namorando há quanto tempo aí? Ah, já. Tá meio confuso essa história, viu? É. Já faz um tempo. Bom, então é melhor deixar pra lá. O negócio é o seguinte. Exatamente. Ainda não dá pra você descer, porque o carro afogou ou não? Não, o carro afogou. Não, agora já dá pra descer, já é só no charme mesmo. Ah, você tá no charme. Tá tudo tranquilo já. E você parou o carro aí ou ele foi levado pela enchente até aí? Não, ele veio trazendo, a enchente veio trazendo ele. Entendi. Você virou passageiro da agonia. Quando o cara entra na enchente... Fazer o quê, né? É, perde o controle e de repente... Não tinha, não teve mais o que fazer. A ré não engatava, não fazia mais nada. Não, e você deu sorte que você ficou ancorado pelo poste, não é isso? E do lado aqui tem um rio. É. E um buraco enorme aqui. Esse é o grande problema. Você sabe o que acontece isso? Quando as pessoas tentam passar pelas enchentes, os carros são levados para os córregos, é aí que a coisa fica feia e pode morrer. Você safou de uma boa. Não, e aconteceu isso com um monte de carro aqui, um monte de carro ficou parado. É mesmo, é? Aham. E por que você tentou passar pela enchente, o carro afogou e aí de repente perdeu o controle total? Eu não cheguei nem a tentar passar, a água subiu de repente. Sobe de uma vez. A avenida aqui é tudo reta, né? Eu estava vindo tranquilo, ela foi, começou a encher, 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 quando eu engatei a ré, o carro já não voltava mais. É aí que acontece a tragédia, cara. Vale um recado para as pessoas aí? É para quando de repente ver que pode começar a subir, vai para um ponto mais alto e dá no pé do carro. Tem hora que não tem jeito, tem hora que não tem jeito. Não tem jeito, não estava tentando passar não, pô. Rapaz, mas acho que a sua namorada vai te abandonar porque ela está com frio. Está com frio, laçada. Ela está com frio, está encolhida aqui. Fala assim, meu chapa, onde você foi me levar? Olha, só tem o jeito. Pega um restaurante legal, vai num jantar à luz de velas, primeiro vai tomar um banho para esquentar um pouquinho para poder desaquecer a chapa. Porque a chapa deve estar quente aí. Para melhorar aqui, é só um jantar patrocinado pelo Datena. Eu posso até patrocinar, posso até patrocinar. Eu vou ligar para o Chico, meu amigo Chico, lá do Jardim de Nápoles, do saudoso meu amigo Tonico, e você passa o telefone para a produção, vou pedir para o Chico te receber lá, para um jantar à luz de velas, porque nessa roubada que você botou a namorada aí, eu vou contar agora para você. A chapa vai esquentar, meu compadre. A chapa vai esquentar. A chapa vai esquentar, vamos embora, né? Bom, eu acho que já dá para você descer daí e pegar o carro e ir embora, não é não? Não, vamos tentar, né? É, vamos ver, nós podemos acompanhar essa operação aí, ó. Não, mas não pode dar partida no carro, né? Porque entra água dentro do motor. É, então tem que esperar. O corpo de bombeiros chegou. Chegou o resgate que nós pedimos para você. Nós pedimos o resgate para você. Aí, ó. O corpo de bombeiros chegou. Olha lá, ó. Agora está tudo certo, meu compadre. É o corpo de bombeiros que nós chamamos. Olha, e entra o tempo que eu pedi para a capitã Ana Lúcia, porque... Vamos ver aqui, ó, se dá para sair aqui, ó. É, mas entra o tempo que eu pedi para a capitã Ana Lúcia, para te socorrer aí, o tempo foi rapidão, ó. Agora sim, os homens do corpo de bombeiros vão recolhendo os dois aí, não é verdade? Olha lá, ó. Salvamento ao vivo do Agora é Domingo, aqui na tela da...